Terceira questão. Qual é o valor de cada expressão? Vamos trabalhar com a expressão que corresponde ao item B. É uma expressão numérica envolvendo parênteses, colchetes, chaves, potências, raízes e números inteiros. Bom, reescrevemos a expressão numérica aqui e vamos começar a trabalhar para expressar seu valor de uma forma mais simples. As regras para simplificação de expressões numéricas, como esta, estabelecem que podemos começar calculando o valor das expressões que aparecem entre parênteses primeiro. Nós copiamos tudo como estava antes, exceto pelas partes que estavam dentro dos parênteses, pois vamos calcular primeiro o valor de cada expressão que estava entre os parênteses. Dentro dos primeiros parênteses, devemos primeiro calcular essa raiz aqui. Quanto que vale a raiz quadrada de 81? 9, pois 9 é um número positivo, tal que 9 vezes 9 é igual a 81. Então, ficamos aqui com menos 2 mais 9. Aqui temos o oposto do cubo de 2, mas o cubo de 2 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, aqui temos menos 8. A raiz quadrada de 4, como sabemos, vale 2. Mais uma vez, copiamos tudo como na linha anterior, mas deixamos espaços para lidar com as expressões que ainda estão entre parênteses. menos 2 mais 9 é igual a mais 7, pois damos o sinal do número que tem o maior valor absoluto, que é o mais 9, e fazemos uma subtração. 9 menos 2 é 7, então ficamos com mais 7. Menos 8 mais 2 é igual a menos 6, pois damos o sinal do número que tem o maior valor absoluto, que neste caso é o menos 8. Então, damos o sinal de menos ao resultado. Aí, fazemos uma subtração. 8 tira 2 e fica 6, então o resultado dessa parte é menos 6. Mais uma vez, copiamos tudo como na linha anterior, mas deixamos espaços para trabalhar com as expressões que estão entre parênteses. Mais 7 ao quadrado é o mesmo que 7 vezes 7, dá 49. Agora, menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2, pois na divisão, números com sinais diferentes, você tem ali o 6 negativo e o 3 positivo, então eles têm sinais diferentes, né? Na divisão, números com sinais diferentes fornecem um resultado negativo. Como 6 dividido por 3 é 2, ficamos com menos 2. Vamos trabalhar com esses colchetes agora. Temos menos menos 2, ou seja, o oposto de menos 2. Então, ficamos aqui com mais 2. Já acabamos com a necessidade de usar os parênteses. Já acabamos com a necessidade de usar também os colchetes. Dentro das chaves, a divisão tem prioridade sobre a adição. Então, fazemos primeiro a conta, 49 dividido por 7. É muito fácil, dá 7, pois 7 vezes 7 é 49. Então, 49 dividido por 7 dá 7. Última conta dentro das chaves, 7 mais 2, mas isso é igual a 9. Agora, não precisamos mais de chaves. Tudo o que temos é menos 54 dividido por 9. Nessa divisão, menos 54 é um número negativo e 9 é um número positivo. Como eles têm sinais diferentes, na divisão o resultado será negativo. Como 54 dividido por 9 é igual a 6, então o resultado final é menos 6. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Caso tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócris Rocha, aqui em Fortaleza, o telefone é 987 26 5376. Você pode ligar ou falar pelo WhatsApp. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!